Mas fala, nerds! Beleza? É o seguinte, no videozinho de hoje eu vou abrir com vocês a caixa do Dimorfodon. Será o terceiro vídeo da nossa série de figuras novas Jurassic World. Mas, antes de começar o videozinho, você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, comente aqui embaixo e bora pro vídeo! Eu comecei a série de vídeo mostrando pra vocês o Trodon, que é essa figura aqui, das novas que chegaram aí nas lojas. Pra quem tá perguntando onde compramos as figuras, foram na loja da PB Kids. R$80 cada figura das pequenininhas. Vou começar mostrando então a caixa dele. Aqui atrás mostram as outras figuras que foram lançadas junto com ela. Dessas quatro, pegamos três. Ainda não pegamos o galimimus. Então, primeiro vem na caixa os adesivinhos e o labirinto. Aqui tá a figura pra vocês verem. Na verdade, ele não é um dinossauro, né? Ele é um pterossauro, um dos primeiros que se tem registro. Esse era um tipo de pterossauro bem pequeno, característico das regiões costeiras. Se alimentavam de peixes. Ele tinha mais ou menos, em média, assim, um metro de comprimento. Só de cabeça, 20 centímetros. Ele tinha os dentes compridos e afiados. E de envergadura, mais ou menos um metro e meio. Falando pra vocês agora da figura, ela veio nessa cor azul, um azul petróleo. E a cauda também dá uma impressão de pena, mas ela não é pintada, então não destacou muito a textura. Aqui na parte de cima, ele vem em uma textura. É um material bem rígido. E a gente percebe que ele era coberto de plumagem, que vai aqui do pescoço até a ponta da cauda. Que dá a impressão de que ele era coberto por pluma. Vocês conseguem ver aí a textura das asas dele? E ele também possui uma articulação aqui no pescoço. Levemente pro lado, pra cima e pra baixo. Então dá pra posicionar ele da forma que a gente quiser. Aqui na parte de baixo, ele é amarelo. Tem um amarelo quase que fluorescente, dá a impressão. E esse mostarda, assim como na cabeça, ele tem uns rajados, meio tigrado, assim. Das articulações, temos a boca, que é daquela boca que a gente gosta, que para na posição. Abre, fecha. Temos a articulação aqui dos pés, juntos, pra frente e pra trás. E das asas, pra cima e pra baixo. A cauda dele é de um material mais flexível. Não tem as unhas pintadas. O olho dele, eu não sei se vocês conseguem ver, mas é meio alaranjado. A boca é bem pintadinha, os dentes são bem destacados. E ele vem aqui com o símbolo para o jogo. Eu não gosto muito quando eles colocam o símbolo, assim, a amostra, que não dá pra expor a figura sem ficar mostrando o code do jogo. Vou medir ele pra vocês nessa posição. De comprimento, ele tem 20 centímetros. E de altura, aproximadamente, 4 centímetros e meio. E nessa posição, da ponta do focinho até a cauda, aproximadamente, 11 centímetros. Então é isso, nerds. Esse foi o videozinho de hoje. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Quais foram as figuras que vocês viram aparecer aí nas lojas. O próximo video será o review do Bump, que sairá hoje às 8 horas da noite. Bom, eu vou ficando por aqui e até o próximo videozinho, nerds. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho